Do lado de fora do foro desembargador Vicente Ferreira, populares, amigos e parentes do jovem assassinado Iata Sereno aguardavam com muita expectativa a chegada de Paulo André Upaulete e Fernando da Silva Lima, ambos acusados pela morte do empresário Iata Sereno. Amigos da vítima confeccionaram este cartaz com a seguinte frase Não foi acidente, foi assassinato, foi Iata. Amanhã poderá ser um dos seus. Acho que até hoje não tem ninguém que possa dizer que ele fez mal a alguém. Ele nunca fez mal a ninguém, inclusive o próprio assassino vivia dentro da casa dele, se apossava de tudo que era dele, o Iata via ele calçado no que era dele, ele nunca fez nada com ele. O Iata não fazia nada com ninguém, ao contrário, ele ajudava, ele ajudava, velho. Olha minha amiga, vem aqui, vem aqui, segura ali. Ele é revoltante, né? Muito, era muito importante para nós, muito. Ela é uma pessoa boa, muito humildade, não tinha maldade com nada. Fizeram isso, foi covardia e vai ter que pagar pelo que ele fez. Justiça! 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 Acerca de instaurar ou não o júri. Ou seja, vão ser ouvidos as testemunhas de acusação em defesa e os acusados, para que se o juiz entender que é o caso, ele decida por chegar até o tribunal do júri, que é onde vai efetivamente ocorrer o julgamento dos acusados. Ainda de acordo com Marcos, a polícia foi muito eficaz nesta investigação. Foi um trabalho realmente de equipe, porque não só eu, mas vários delegados, doutor Otávio, doutor Perdigão, doutor César Ferro, regional também, que ajudou demais. Os nossos escrivães, Marília, Verônica, todos eles, na sua forma, contribuíram. E eu acho que foi um conjunto de fatores que desencadeou na elucidação desse crime, porque foi um crime, no princípio, misterioso, porque o corpo foi encontrado já em estado avançado, então não tinha como saber se era crime ou morte natural, bem como os envolvidos. Mas a polícia civil foi bem eficaz nesse caso e, graças a Deus, eu considero o crime como esclarecido. Algumas coisas, alguns objetos pessoais ainda não foram encontrados, mas nós estamos sempre abertos a novas investigações para o que quer que se mostre necessário. A irmã de Ata Sereno fala que o principal mentor do crime, Paulette, sempre tinha acesso à residência da família e que, há um bom tempo, trabalhava na casa. Quando ele apareceu nas nossas vidas, ele trabalhava, né, no serviço de casa, né, lavando, perdão, lavando não, fazia comida, né, cozinhando, limpando a casa. Então, nesse primeiro período, ele morou conosco dois anos, morou dormindo na casa, né, e depois ele saiu, né, e foi para uma outra residência. Só que ele sempre tinha o hábito de andar, não só na nossa casa, mas como nas demais casas que ele trabalhava, ou que ele já tinha trabalhado, entendeu? Então, ele ia lá todos os dias, o horário que ele sempre passava por lá, quando ele saía da casa da última residência que ele trabalhou, né, ele saía uma hora, 13 horas, e ele passava lá em casa, às 13h30, para almoçar. E nesse período, o Iata não estava em casa, porque o Iata estava no trabalho, ele trabalhava à tarde. Então, era esse horário. E depois disso, ele ia para a academia, ele, Pauletti, quando ele retornava da academia, por volta de 19h, 19h30, né, para jantar. Ele jantava e lavava as louças e ia embora. E o Iata já tinha, nesse período, o Iata já tinha, porque o Iata ia para o serviço, voltava, assim, que meia, seis horas, dava um cochiluzinho, que era de costume, acordava, tomava banho, já descia, porque o quarto dele era no andar de cima da casa, no primeiro andar, descia, tomava o cafezinho dele, ele gostava muito de lanche, à noite. E saía. Então, quando o Pauletti retornava à noite, o Iata não estava em casa. Já na sala de audiências, Paulo André, o principal mentor do crime, sempre de cabeça baixa. Nesse momento, vários populares estão aqui em frente ao Fórum de Justiça Desembargador Vicente Ferreira, pedindo justiça pela morte do jovem Iata Sereno. Crime este de grande repercussão na cidade. E, mais uma vez, essa audiência foi adiada. Com a ausência do promotor de justiça e um defensor público, a audiência de instrução foi readiada. Para o advogado de um dos acusados, o Ministério Público deferiu a decisão de não aceitar um só advogado para defender os três suspeitos. Eu fui nomeada e aceitei para a fim do processo de andamento. Mesmo assim, o Ministério Público contestou. E alertou que não poderia, perante a lei, eu ser advogado dos três. Foi marcada nova data, inclusive hoje, dia 9, e que era para comparecer os três advogados. Ou seja, eu como advogado do Fernando e dois defensores, um de pra cada. No caso, nesta audiência, só apareceu um defensor. Também foi a questão de eu levantar, que também não poderia. Só um defensor para defender os dois. Porque também existia o conflito. E meu cliente poderia ser também prejudicado. Na hora da saída dos detentos, na porta do fórum, as pessoas protestaram a morte de ata sereno. Algumas mulheres chegaram a ir para cima de Paulete no momento em que estava sendo conduzido ao camburão da viatura. A polícia militar foi designada para dar mais reforço no local e controlar os populares. O trânsito ficou completamente parado na rua Presidente Castelo Branco. A próxima audiência de instrução está marcada para terça-feira, dia 15, às 8 horas da manhã. Justiça!justiça! Justiça! justiça! Obrigado.